Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Está liberado almoçar. E tivemos a confirmação, segundo o Deadline, não é uma confirmação oficial pelo James Gunn, não é uma confirmação da DC, da Warner, oficial, não apresentou o ator nem nada. Mas segundo a Deadline, que não costuma dar errada, quando a Deadline anuncia, geralmente é porque realmente ou internamente alguém informou, que Nicholas Holt é Lex Luthor. Era um nome que já estava sendo ventilado há meses. Antes ainda da greve se falava o Nicholas Holt como o Lex Luthor. Eu mesmo cheguei a fazer vídeo aqui no canal sobre essa possibilidade. E o Nicholas Holt tem uma história interessante com filmes de super-herói, com filmes de quadrinhos. Ele foi primeiramente o Fera, no reboot dos X-Men, que depois acabou virando um prequel, que é o X-Men First Class, primeira classe. E foi o Fera em todos os momentos que se seguiram esse filme. Ele também continuou como super-herói da Marvel. E depois ele tentou entrar para a DC. Tentou fazer teste várias vezes para filmes da DC. Ele tentou para o Batman, Batman, The Batman. Ele ficou na final, na reta final, contra o Robert Pattinson. E o Robert Pattinson é que foi o Batman. E depois ele perdeu o papel do Superman. Nesse mesmo filme, nesse mesmo universo do DCU, do James Gunn. Ele fez o teste junto com outros atores. Ele ficou no top 3, também segundo informações de Insiders. E perdeu para o David Corenzo. Só que o teste dele para Superman não foi totalmente perdido. Porque o pessoal que assistiu o teste dele para Superman falou assim, pô, esse cara não vai ser o Superman. Mas ele pode ser um bom Lex Luthor. Então foi aqueles casos que você tenta ser uma coisa e depois te escala para outra. Tipo a Courtney Cox, que fez teste para Rachel antes de ser escalada como Monica. É a mesma coisa para o Nicholas Holt. Ele chegou lá, com papel, com texto, leu, interpretou lá. Os caras falam, pô, o cara, como Superman, dá um bom Lex Luthor. Aí ele saiu de cabeça raspada já. Não, mentira, não saiu de cabeça raspada. Mas depois o James Gunn confirma. Depois, segundo a Deadline, está confirmado então como o novo Lex Luthor do DCU. Eu fiz um vídeo ontem falando que o vilão do DCU estava sendo já especulado. O Insider, Viewer, não, chegou a publicar que o vilão do Superman Legacy vai ser o Brainiac. Vai ter o Brainiac, vai ter a participação da autoridade e vai seguir nesse caminho. Quer dizer então que essa notícia Deadline desconfirma ou nega ou é uma informação conflitante com esse rumor do Viewer, não? Não, não necessariamente. Se você está criando o universo DC, se você está criando o DCU, se você está criando o Superman, você pode até não colocar o Lex Luthor como o maior vilão do filme, o vilão principal desse filme. Mas em algum momento esse personagem vai fazer parte do todo. assim como no Homem de Aço não teve Lex Luthor. Não teve. O Jesse Eisenberg só entrou depois. Mas existia um Lex Luthor naquele universo. Ele já tinha sido escalado, mas ele só foi aproveitado mesmo no Batman vs Superman. Então, o James Gunn provavelmente tem planos para um Lex Luthor. O universo que ele está criando vai ter um Lex Luthor. O cara está colocando Guy Gardner, Lanterna Verde, colocando o Moleque Avião, colocando o Metamofo, colocando um Senhor Incrível. Não vai colocar Lex Luthor? Claro que vai. Vai ter Lex Corp, vai ter influência do Lex Luthor em todo lugar. Ele pode não ser ainda o grande vilão que a gente conhece dos quadrinhos e de outros filmes também. Lex Luthor foi interpretado... Lex Luthor é um personagem de 1940. Tem mais de 80 anos. Ele foi criado em 1940 e foi interpretado já pelo Gene Hackman. Foi interpretado pelo Kevin Spacey. Então, é um personagem rico. É um personagem que tem muita história, muitas formas de interpretar e muitas visões que você pode ter sobre ele. Mas pode ser que o James Gunn esteja interessado em primeiro mostrar o magnata. Mostrar o cara bilionário que é um... Fazendo um certo paralelo com o que temos hoje com grandes bilionários com empresas de tecnologia. E depois ir empurrando esse cara no caminho do supervilão. Vai virar um supervilão. Talvez no primeiro filme ele nem seja ainda um supervilão. Seja só um cara pessimamente intencionado. Mas que começa a se dirigir nesse caminho. Ele vai entrar em conflito com o Superman mais tarde. Em outras... Em uma continuação ou em outro filme. Não necessariamente ele precisa ser o vilão desse filme. Mas pode ser também. Pode ser que essa... Toda essa treta do roubo da tecnologia kryptoniana... No fim das contas, Lex Luthor está por trás de tudo. E não o Brainiac. O Brainiac só se... Tentou se apoderar dessa tecnologia também. Não sei. Mas é um ótimo ator. Voltando ao Nicholas Holt. Ele é um ator excelente. Ele consegue fazer esse papel tranquilamente. Ele é muito versátil. E só pra você pensar que ele poderia ser o Batman Superman e o Lex Luthor. E ficou pau a pau. Por pouco ele não entrou. Só pra você pensar que ele foi considerado fortemente pra esse papel. Dá pra ver como ele consegue deslizar entre os personagens. O cara ser o Batman Superman e o mesmo tempo. Que ator conseguiria fazer isso. O Nicholas Holt quase foi. Então... Além de ter um agente que consegue colocar ele nos testes. Aí... Dá um azarzinho ali. E aqui... É... É um cara que consegue trazer esse personagem. Vai se dar bem com o Lex Luthor. Não acho que... É uma má escolha. Os outros que estavam disputando também são bem legais. Mas... Eu acho que o... O Nicholas Holt vai trazer... É... Mais qualidade pra esse personagem. É um ator mais famoso também. E eu acho que ele com o David Corswett vai dar uma... Uma química legal. Ele tem 33 anos, cara. O Nicholas Holt. Ele é muito jovem ainda. Ele tem 33 anos. Ele pode fazer esse Lex Luthor por 20 anos. 25 anos fazendo esse personagem. Se for interesse do ator, é claro. Se manter... Né? No universo compartilhado. Se o universo compartilhado de James Gunn também tiver uma longa vida. Esperamos que tenha. Esperamos que muitos, muitos filmes da DC ainda venham pela frente. E... Temos um Lex Luthor segundo a Deadline. Só falta agora o James Gunn nas redes sociais falar assim... Tá confirmado. É isso aí mesmo. O James Gunn falou que não vai... É... Apresentar nenhum visual de personagem do traje do Superman e tal. Antes de terminar as filmagens. Ele quer terminar as filmagens e depois ele vai apresentar o visual dos personagens. O Nicholas Holt, como é que vai ficar? Se vai estar careca ou não vai estar careca? Eu imagino que sim. É... Lembrando que o... O Gene Hackman se recusou a raspar a cabeça, né? Ele fez um final só com uma touca. E... E vão começar a filmar já agora. Em fevereiro, se não me engano. No início do ano que vem. Começa a filmar. Não tem nenhum impeditivo pra filmar. A greve acabou. E... Assim que terminar essas filmagens... Geralmente são dois meses, três meses de filmagem. Teremos o visual pela primeira vez. Mas sempre pode vazar alguma coisa. Não sei se o James Gunn vai escolher muitas locações. Vai escolher lugares assim... Específicos pra filmar. Não é de vazar muito. É... Eu lembro que o Esquadrão Suicida dele teve... O making of. Onde a gente teve a maioria das imagens. Mas foi oficial. Foi na Fandome. Que foi... Que foi... É... Lançado. E o próprio Guardiões da Galáxia. Não me lembro... De nenhum vazamento significativo. Então pode ser que ele consiga segurar bem essas informações. E é isso que eu queria confessar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau.